O que é isso? O que é isso? Olha aqui, não sei o que é isso. Alô, presinho! Ele tá perdido por aí, senhor. Você acha que tem jeito aqui, né, amigo? Não tem nem resfriado, não pega aqui, né, amigo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tô com vontade de te encher de beijos Beijada por cara também me desiste Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã eu sei O tempo passa em seu lugar Ninguém tem um dia esqueceu Mas isso não me faz bem Eu quero só vocês Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não rindo, eu não consigo acreditar Eu quero só você Sai do chão e vem! 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 Tô com vontade de te encher de beijos Beijada por cara também me deixemusic Be ella�, que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã Só vocês agora quero ouvir!! Tô com vontade de te encher de beijos Beijada por cara também me deixe Seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã eu sei lá Quem gostou, joga a mão pra cima e segura a mão pra cima Todo mundo cantando assim, ó Todo mundo cantando assim, ó Eu vou ficar Passando o coração E na noite vem a solidão Pra fazer pra somar o meu coração E eu quero ouvir vocês E eu vou ficar Passando o coração E na noite vem a solidão E eu quero ouvir vocês E eu quero vocês o quê? Você vai vir!